Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galerinha aqui que curtiu meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo um quadro novo pro canal Vídeo novo pra vocês de jogo Novo também, trazendo o Dragon Ball Xenoverse 2 Finalmente vocês pediram tanto, eu tô trazendo Mas eu não vou fazer o modo história do Xenoverse Porque eu já tô bem longe, já finalizei o jogo tal Eu vou trazer pra vocês aqui batalhas aleatórias Isso mesmo, que nem eu faço com o Cavaleiro dos Zodíacos e Naruto Vou trazer batalhas aleatórias aqui Galera, cada vídeo duas batalhas, como eu faço nos outros Eu tenho todos os personagens bloqueados aqui Dessa vez eu vou começar mostrando aqui os personagens de novo Então eu vou fazer o que? Eu tô aqui no modo treinamento Eu vou mostrar o novo Son Goku, galera Que é o Goku no Instinto Superior completo No Migate no Goku Migate no Goku e no Ultra Instinto Com cabelo prata Esse que vai aparecer no próximo episódio No sábado do anime aí, galera Todo mundo esperando por esse episódio Que o Goku finalmente vai conseguir dominar o Migate no Goku completo Então eu vou mostrar ele Mostrar um pouco dele Os golpes dele aqui Vou mostrar ele em batalha também Então, beleza? Então, exclusivamente ele e o Jiren Eu vou entrar no modo treinamento Vou mostrar todos os golpes dele E depois eu vou lá pro batalha Vou fazer uma luta com eles, beleza? Agora os demais não Os demais a gente vai fazendo batalhas aleatórias Como eu sempre faço Só lembrando Aquele Ultra Mega Super Saiyajin Já vem com aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer Se não é esquecido, se inscreve Cuide nossa página no Facebook Clica no primeiro link na descrição desse vídeo Vai no canal secundário O canal reserva E vamos lá, vamos lá Vamos colocar ele contra o Jiren Como eu falei primeiro Eu vou mostrar todos os golpes dele E depois eu vou lá pra batalha E vamos lutar Vamos testar ele Eu peço perdão pra vocês Pelas nubadas que vai ter Por quê, galera? Porque tem quase cinco meses Que eu não jogo, galera O Xenovest Então eu não lembro de nada, velho E jogando outros jogos Aí acaba se confundindo aí, né, velho? Acaba se confundindo os comandos Mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui Vamos começar com a sequência com X Beleza? Essa é a sequência com X Esse aqui é o... Com bolinha normal, né? E segurando o bolinha Agora ele solta o outro Beleza? Beleza? Vamos colocar eles de novo aqui Em posição Agora vamos com o triângulo Sequência com o triângulo Ele bate E no final ele dá um... Ele dá esse golpe aqui, ó Esse aqui Beleza, vamos lá Ele dá esse golpe aqui É, punho sublime, né? Isso aqui, ó Que é um meia com a camada de ar, ó Aí... Ó lá, quer ver, ó Bem legal também Então vamos lá Vamos pegar... Beleza? O Taut aqui, né? Aí Isso aqui é carregando um pouquinho Olha que da hora E ele já aparece na frente, ó Vamos de novo Eu já poderia tentar emendar a outra ali Se eu quiser Quanto tiver barrinha, vai, mano Isso aqui é aquele que eu falei pra vocês Isso aqui é aquele meu que carrega Agora eu vou mostrar esse aqui Deixa eu ver O Kamehameha normal Isso Suga bastante Vamos ver... Agora o Super Kamehameha Muito da hora E a Exibição Divina Que é o novo poder dele Muito top, né, velho? Muito top Olha o quanto suga Essa Exibição Divina dele, velho Só olha Olha o quanto suga Galera Duas barrinhas praticamente Duas barrinhas praticamente suga, velho Muito top Batendo, emendando A gente já emenda, né? Show Quase que eu pegava ele Eu só não lembro como que é o agarrão, velho Agora eu tô meio confuso Mas beleza Eu só queria mostrar pra vocês o Goku aqui E já vamos direto pra partida, né, velho? Vamos direto pra partida aqui Vamos pegar uma partida aqui E vamos lutar aqui contra eles, velho Quando começar a partida eu volto, beleza? Fui Beleza, galerinha Voltamos aqui Vamos direto pegar o nosso Son Goku E vamos lutar com o Son Goku aqui, galera Versus Vamos ver Vamos aqui pra trás Pegar um Vamos pegar aqui O Bojack, velho O Bojack, pra quem não conhece Ele é do filme Do Dragon Ball Do torneio que tem E vamos aqui no torneio do Champa, velho Vamos lutar aqui no torneio do Champa Do irmão do Bills, velho Vamos lá Vamos testar o nosso Son Goku em batalha agora Vamos lá Vamos lá Vai que da hora Hum, cadê no Goku Sem boi, velho Sem boi Sem boi Toma, velho Oh, caramba Vou pra cima Ai, errei Oh, viado Essa me machucou, velho Nossa, que sequência, mano Ai, caramba Sai de perto Oh, vamos carregando aqui, velho Boa, Goku Como isso? Opa Arregacei Peguei Boa Pega essa, seu verme Nossa, arregacei Já vamos carregar aqui de novo Ai, tá bem Toma Nossa, ele desviou, velho Nossa, bem arregaçou Levanta, Goku Vamos, filho Arregacei Arregacei, velho Boa, moleque Caramba, foi uma luta tensa, mano Caramba, velho Vitória Foi difícil essa luta, velho Beleza, vamos Vamos mais uma aí Contra outro personagem Vamos escolher outro personagem Pra gente lutar contra Vamos pegar o Goku de novo O ideal O Foca quer lutar com o Goku Vamos o Goku versus o Android 13 Que também é do filme Pra quem não conhece Ele também é do filme, galera Vamos no Torneio do Champa de novo Nesse vídeo aqui Eu quero apresentar o Goku Depois eu vou apresentar o Giro E depois a gente Vamos com os personagens aleatórios Aí pra fazer as lutas O Foca quer o Goku, velho Nesse vídeo Olha que da hora, mano Mas dá Toma Vamos carregar Errei Agora eu rodei Nossa, eu não acho, mano Meu Deus do céu Ele é muito forte Realmente Errei Errei, errei, errei Toma, seu velho Nossa Peguei Uh, agora você rodou, meu parceiro Agora você rodou Vou ficar arregando Tô com o boi pra... Sem boi, velho Sem boi Ai, ai, ai Ele também tá sem boi comigo Toma, arregacei Nossa, velho O Migato e o Mugoku é muito rápido, velho E você viu que ele faz umas esquivas, velho Que é muito top as esquivas dele, velho Beleza Esse vídeo aqui é um vídeo curtinho Só pra mostrar pra vocês aqui O Goku na sua forma superior completa Que vai aparecer no anime ainda Migato noi Goku Instito superior completo Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera Deixa nos comentários o que vocês acharam aí O próximo vídeo eu vou trazer o Jiren E depois eu vou fazer partidas aleatórias Vou escolher personagens aleatórios E vamos fazer as nossas batalhas Beleza Muito obrigado por tudo Deixa um like aí Valeu, falou, é nóis Fui Tchau 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 Obrigado.